Esse é o DJ X Lu, é o bravo da putaria Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Me deixa de chota, 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 chota Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Tu joga dentro, soca com força, vagabunda Me deixa de chota, 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 chota Chota, 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 chota Não do buco! Eu fico de quatro, no jogador eu fico de lado No jogador eu solta com força, vagabundo a mim Deixa de jota Jota Não fico de quaca, joga-se e tenho fico gelado Não fico de quaca, joga-se só pra confundar Entra a volta me deixa de chota Não fico de quaca Tchau!